Gente do Bem, oferecimento Hospital Oftalmológico Visão Laser Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando uma nova temporada do Gente do Bem, esse projeto aqui da TV Tati Band Litoral que tem o intuito de levar a você o conhecimento das pessoas que fazem o bem a outras pessoas. Desde já, agradecer o seu carinho, a grande audiência ao longo do ano passado inteiro de inúmeros programas que nós levamos aí para o seu conhecimento. E desde já, agradecer não só a sua audiência, o seu carinho e o reconhecimento desse trabalho que, sem dúvida alguma, esse ano nós faremos o possível para ser melhor ainda. O Gente do Bem de hoje está aqui na Clínica Escola Autista e é daqui que nós vamos levar hoje para você todo esse trabalho feito com muito profissionalismo, com muito carinho e com muito amor. A partir de agora, está no ar o Gente do Bem de hoje. A partir de agora, está no ar o Gente do Bem de hoje. A partir de agora, está no ar o Gente do Bem de hoje. A gente percebe na nossa visita hoje aqui na Clínica Escola que é um trabalho bastante, não só complementar, mas completo. Ou seja, são várias atividades que são desenvolvidas no contraturno com as crianças. E também tem a parte da questão esportiva. Ou seja, aqui não é normalmente como a gente vê, ou seja, uma aula de educação física. Sim, na verdade a gente ressalta as habilidades motoras, né? Então, tipo, eu preparo eles para um cotidiano. Tipo, no parque, o esperar sua vez, subir no escorrega. Para que eles tenham essa habilidade motora, que eles não se machuquem, né? Então, eles começam a pensar no subir, no descer. A gente usa muito bicicleta para que eles tenham mais resistência, consigam ficar em pé sem cair. E eu também trabalho os esportes, né? Associo aos esportes, tipo vôlei, o basquete, como referência. Então, eu uso as bolas sem regra, mas a gente trabalha os esportes, todos os esportes. Basquete, vôlei, sempre de uma forma lúdica. Para que eles possam segurar a bola, chutar, usar os pés, as mãos e assim por diante. Ou seja, a gente percebe que é algo bastante específico, né? E não só específico, mas eu vejo aqui, no momento da gravação, que você estava, por exemplo, com uma criança, e muito desse trabalho é desenvolvido, às vezes, dessa forma, singular. Sim, sim, porque com a ajuda dos esportes, a gente trabalha as cores, a matemática, a gente faz pareamento, a gente pode descobrir se a criança já conta. Então, é muito amplo. Num circuito, por exemplo, eu posso investigar várias coisas, assim. Se ela conta, se ela obedece sequências de um, dois, três passos, que eu explico verbalmente para ela, e aí ela realiza ou não realiza. Então, eu já sei, mais ou menos, aonde aquela criança está. Então, eu faço um passo, ela vai passar por um circuito com uma função só. Aí, depois, com duas. Então, é todo um processo de investigação e aperfeiçoamento, né? Ou seja, o esporte é necessário na vida de todos, e aqui na Diferente também contribui e auxilia bastante no desenvolvimento dessas nossas crianças. Sim, sim. É a psicomotricidade, né? Que ajuda muito no cognitivo, né? Para que eles tenham essa observação corporal e eles possam trazer para um dia a dia, né? Para tudo, assim, associar. Porque, às vezes, a criança fica na mesa, por exemplo, ela faz um jogo de encaixe e aqui eu proponho alguma coisa de encaixe. Então, assim, eu tenho que mostrar outro lugar, outro espaço físico para confirmar aquela habilidade que, de repente, ela fez na mesa, por exemplo. Esse é um pouquinho do trabalho que eles desenvolvem aqui na Clínica Escola Autista para você entender o quanto é não só complementar, mas que envolve diversas áreas. Gente do Bem, continua por aqui. Música Pessoal, gente do Bem, continua aqui na Clínica Escola Autista e nada melhor do que a gente mostrar todo o trabalho que é desenvolvido com muito profissionalismo, com muito amor, mas conversar com o papai aqui do Benjamim, que é essa criança que é assistida aqui pela Clínica e dá toda essa experiência enquanto pai, enquanto seio familiar, né? Sim, com certeza. A nossa participação, eu digo, tanto do pai e da mãe, a família em si, para o desenvolvimento, tanto das crianças neurodivergentes como as típicas, como nós falamos aqui, é importante, né? Então, eu falo com a equipe aqui que, para mim, é um privilégio poder estar acompanhando o meu filho nesse desenvolvimento tão importante, né? Tanto para ele, que é uma criança típica, como nós falamos aqui, mas acredito também que até todas as crianças, né? A presença da família, dos pais, é de suma importância para o futuro deles, né? Você está falando uma coisa muito importante, né? Claro que o intuito nosso aqui do Gento de Bem é mostrar todo o trabalho que as entidades fazem, e aqui não é diferente, né? Esse trabalho feito com muito carinho, com muito amor ao longo desses anos e que vem ampliando bastante. Mas tudo isso, e é importante essa fala, da conscientização, né? Ou seja, da participação da família, dos pais, né? O terceiro setor, como é aqui, os órgãos públicos, mas a presença do papai e da mamãe na vida, né? E eu vejo que você aqui é bem proativo, não só na vida do seu filho, mas principalmente de dar ideias, de estar junto com os gestores, com os professores, né? Com todo o corpo aqui, eu acho que isso faz toda uma diferença. Sim, a abertura que eles dão para a gente, né? Toda assistência desde o início, né? Porque nós temos reuniões aqui, tanto com o psicólogo e assistente social, e a abertura que nós temos em falar com a Tamires, com os administradores, e o ouvido que eles nos dão, né? Porque nós falamos e tudo, e realmente a gente percebe que tem uma... leva-se a sério esse assunto que a gente traz, né? Então, isso é um... Eu creio, Adilson, ser um somatório, né? Porque eles estão aqui para a sociedade, a sociedade está sendo assistida, e quem é o usuário desse serviço, nada melhor do que trazer o feedback e também agregar, né? Para melhorar cada vez mais o atendimento, e até mesmo o trabalho que eles fazem para a gente, que é muito importante. É por isso que a gente convida a continuar conosco no Gente do Bem de Hoje, aqui na Clínica Escola Autista. Continuem conosco. A Clínica Escola Autista Pessoal, a gente percebe aqui na Clínica Escola Autista que tudo é pensado realmente nos mínimos detalhes, para que a criança que aqui está possa se desenvolver no seu dia a dia e naquilo que ela enfrenta ao longo da sua vida. Por exemplo, estamos gravando aqui nesta sala, que é chamada da Sala de Atividade de Vida Diária, que imita uma casa efetivamente, com tudo aquilo que se tem dentro de uma casa. para que a criança possa se desenvolver com os obstáculos que vai ter dentro de uma casa, como fogão, cadeira, mesa. A gente percebe aqui o quarto. Ou seja, é um trabalho realmente bastante especial. Por essa razão que tem sido referência, não só da Cidade de Santos, na Baixada Santista, mas tem sido uma referência em todo o nosso país. É isso que a gente espera. Que exemplos como esse, que dão resultados na ponta, resultados objetivos, possam ser implementados para que um dia a gente possa ter essas referências implantadas em todo o nosso país. Para que a gente possa ter esse suporte às famílias e às crianças com TEIA, que é o transtorno do espectro autista, cada vez mais inserido no nosso cotidiano, cada vez mais inserido na nossa sociedade. Exatamente esse é o nosso intuito, de levar esse trabalho que é desenvolvido aqui na Clínica Escola Autista, na Cidade de Santos, mas que um dia possa ter exemplos como esse repercutido em todo o nosso país. A Cidade de Santos, de segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. Atendimento de Urgência Neste domingo, 6 da tarde, Terceiro Tempo, na Band. Música 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 Pessoal, continuamos o Gente do Bem aqui na Clínica Escola Autista, e justamente queria falar aqui com a Tabata, que é nossa neuropsicopedagoga, esse nome extenso, mas que tem toda uma característica, justamente para você falar, Tabata, que às vezes as pessoas entendem e veem no nome a questão da escola, mas não é uma escola, né? Qual é o trabalho efetivamente que é desenvolvido aqui? Olá, bom dia. Então, eu sou neuropsicopedagoga, e nós trabalhamos aqui em grupos, certo? Que é uma simulação da sala de aula, para melhor a adaptação dessas crianças no ambiente escolar. Então, a gente analisa essas crianças, o perfil de cada um, a gente vê os principais déficits, e através disso, nós elaboramos as intervenções. Nós temos protocolos para avaliar tudo direitinho, e também a gente acompanha o desenvolvimento através dos gráficos, que é muito importante para a gente estar vendo a evolução da criança, do adolescente, do adulto. Ou seja, a criança, ela estuda numa escola regular, no município, e no contraturno, eles vêm para cá, e é desenvolvido todo esse trabalho. E você, enquanto profissional, ou seja, como pode falar aí para as pessoas que não estão nos assistindo, como esse trabalho desenvolvido, principalmente com esse ser tão especial que são as nossas crianças, né? Como é essa satisfação profissional, pessoal, de um profissional como você, mas que traduz aí essa satisfação de inúmeros colaboradores que prestam esse excelente serviço? É, eu costumo dizer que é um propósito, assim, sabe, de vida. E ver a evolução, assim, pequenos detalhes, que, às vezes, para nós, né, neurotípicos, nós, assim, ver e não ver muita coisa diferente. Mas, para aquela criança atípica, é muito importante. Esse detalhe de evolução, a gente acompanhar de pertinho, sabe? A criança que não fazia um contato visual, agora está conseguindo sustentar esse olhar, né? A imitação também é muito importante para adquirir as habilidades básicas. Então, ver e acompanhar de pertinho e através, claro, dos protocolos é muito gratificante. Acho que tem uma questão também da conscientização, né? A gente viu aí recentemente o que aconteceu em uma companhia aérea, justamente em uma criança com essas características. Você, enquanto profissional dessa área, o que falta, né? Falta uma conscientização, falta um maior esclarecimento, até porque muitas dessas crianças não têm uma característica, como, por exemplo, a síndrome de Down, para tanto não ter uma característica física que o identifique, né? Ou seja, o que fazer para a gente, por exemplo, ter menos ou, quem sabe, um dia não ter mais casos, como a gente viu recentemente esse que aconteceu em uma companhia aérea? Como você mesmo falou, acho que falta informação, falta empatia também das pessoas, mas busque informações, sabe? As crianças, elas precisam estar incluídas nesse espaço, sabe? No contexto, na sociedade. Então, é muito importante a gente ter empatia e buscar, claro, sempre informações. Esse é o Gente do Bem de Hoje, mostrando esse trabalho especial que nós estamos mostrando, feito com tanto profissionalismo, com tanto carinho, mas, acima de tudo, de conscientização. Continue com a gente. Pessoal, continuando, o Gente do Bem aqui na Clínica Escola Autista, estou do lado aqui da Tamires, que é a coordenadora aqui da clínica. Justamente, Tamires, queria que você falasse para as pessoas que às vezes passam aqui na frente ou que escutam o nome Clínica Escola Autista e pensam que é uma questão educacional só, mas a gente percebe que são inúmeros setores, né? Digamos assim, ou seja, são várias questões que são cuidadas em cada questão pensada no desenvolvimento e na ajuda dessa criança. Por exemplo, nós estamos gravando aqui na OTA, que é para contribuir na questão sensorial, tem a musicoterapia, tem a questão do esporte, ou seja, é muito completo aquilo que é ofertado justamente para as crianças e para as famílias, né? Exatamente, Adilson. Aqui na Clínica Escola do Autista, nós somos um equipamento de saúde, né? Fornecemos atendimento ambulatorial especializado para os autistas do nosso município de todas as idades. Então, as nossas intervenções, elas são baseadas na ciência da análise do comportamento aplicada, isso que nos torna único e o primeiro do Brasil a oferecer esse serviço 100% pelo SUS. Então, os nossos usuários, eles são encaminhados para nós através da atenção básica do município, então, a policlínica, um paciente com laudo de autismo ou hipótese diagnóstica, ele é encaminhado para nós e aqui na unidade, ele recebe um atendimento interdisciplinar com mais de 15 áreas de atuação, desde médico-psiquiatra, neuropediatra, psicólogo, musicoterapeuta, educador físico, enfim. É uma gama imensa, né? De profissionais, multiprofissionais que trabalham de forma interdisciplinar. Então, nós planejamos as intervenções desses usuários dentro das suas habilidades, potencializando as suas habilidades, manejando os seus comportamentos e através desse plano, nós inserimos eles que vêm para cá no contraturno escolar durante uma, duas ou três vezes por semana. Tudo depende muito do que é previsto a ser trabalhado com ele. E aqui nesse espaço, na horta sensorial, nós trabalhamos a parte auditiva, a parte tátil, a parte visual, a parte gustativa, tudo muito relacionado com a terapia ocupacional. Então, nesse espaço é desenvolvida uma série de intervenções para habilitar essa parte dos sentidos, porque muitos deles possuem o transtorno do processamento sensorial, que isso impede, produz uma série de barreiras de aprendizagem e que são superadas através do tratamento especializado dentro desse espaço. Ou seja, quando a pessoa chega aqui, na verdade, ela tem que passar primeiro pelo serviço básico de saúde, no caso, a porta de entrada é a policlínica e após o diagnóstico que é feito pelo profissional de saúde. Ela não consegue vir aqui direto e matricular, por exemplo, o seu filho ou a sua filha. Exatamente. Nós não substituímos o ensino regular, então os nossos pacientes, eles estudam no período regular e no contraturno são encaminhados para nós. Nós não somos porta aberta, então os encaminhamentos são exatamente via atenção básica do município. Mas eu queria que você falasse aí para as pessoas que estão nos assistindo, ou seja, e a gente percebe que o diagnóstico, principalmente do TEIA, o transtorno do espectro autista, ele é crescente, não só no nosso país, mas ele é crescente por conta, ou seja, do acesso ao diagnóstico de inúmeros fatores. E aqui é uma referência que tem sido, não só para a Baixada Santista, para Santos, mas para o Brasil, dado a primeira a ser da questão SUS. Mas como é isso na ponta? Como é você, que é uma profissional dessa área e há anos estar aqui acompanhando, pode perceber essa evolução, essa melhora, não só nas nossas crianças que aqui chegaram e aqui estão, mas principalmente de cada papai e mamãe que tem essa chance e essa oportunidade de encontrar profissionais aqui na clínica. O que você faria enquanto profissional, o que você diria dessa experiência aqui de Santos, mas que pode repercutir para todo o Brasil? Bom, é muito gratificante porque eu sou psicóloga, então eu trabalho nessa área há bastante tempo e ver a evolução dos pacientes, nós conseguimos observar na parte clínica, observando no dia a dia, convivendo, o feedback dos pais é muito interessante também e além disso, a análise do comportamento, ela proporciona registros das nossas intervenções e visualizar de forma concreta através de gráficos, de desempenho, para ver a evolução desses pacientes. Então, os encontros que nós temos com as famílias, nós estamos realmente mudando vidas, então essas famílias estão participando conosco de oficinas de geração de renda, de costura, de manicure, pedicure, então nós não estamos olhando apenas para a deficiência, apenas para o autismo, mas sim compreendendo aquela família como na sua amplitude, na sua complexidade, individualidade e direcionando dentro dos acessos aos serviços da rede. Então nós, enquanto o SC Saúde, parceria com a Universidade de Santa Cecília, gerenciamos o equipamento com muita satisfação, tudo muito vinculado também aos trabalhos sociais que já são realizados na Universidade e essa parceria com a Prefeitura Municipal de Santos reforça ainda mais o nosso compromisso, principalmente com a população deficiente. Olha, Tamiris, no seu nome, cumprimentar aqui todos os colaboradores, todas as pessoas que desenvolvem, claro, com muito profissionalismo, aquilo que aprenderam no seio acadêmico, na Universidade, mas aqui com um sentido todo especial. A gente percebe, como percebe em você, esse brilho no olhar de poder fazer o melhor para o próximo, de poder fazer o melhor para as nossas crianças e para os seus familiares. Acho que isso é o verdadeiro sentido e tem um pouquinho disso também embutido aqui, não só nas técnicas, não só na questão pedagógica, mas tem o sentimento e tem o amor. Sem o amor, a gente não consegue alcançar nada. Esse equipamento foi uma luta popular, então foram membros da sociedade civil que lutaram pela implementação desse equipamento partindo do amor. Então, a Clínica Solala nasceu do desejo de familiares e hoje a gente continua esse trabalho, modéstia à parte, muito de excelência, de acordo com tudo que nós podemos observar e o carinho, o dia a dia, a dedicação, porque é um trabalho árduo, é um trabalho complexo, muito especializado, mas muito gratificante também. É isso um pouquinho que a gente quer mostrar para você no Gente do Bem de hoje. a Tamires é Gente do Bem. Música Pessoal, estamos finalizando mais uma edição do Gente do Bem, que hoje mostrou esse trabalho da Clínica Escola do Autista aqui em Santos. Essa clínica que é gerida pela USC Saúde, um braço da Universidade Santa Cecília. Espero que você tenha gostado desse programa. Olha, acompanhe também nas nossas redes sociais, nos ajude a curtir, a compartilhar e levar ao conhecimento das pessoas, trabalhos feitos com muito amor e pessoas que fazem o bem para outras pessoas. Sábado que vem, temos mais um encontro marcado aqui na TV Tati Band Litoral. Um grande beijo e até lá. Gente do Bem, oferecimento Hospital Oftalmológico Visão Laser. Música Música